E agora ela já é no pote, no pote novo dela, crescendo muito, em breve eu vou ter que levar ela para outro lugar, vou botar no terreno que eu tenho, deixar ela crescer mais, pelo visto essa vai crescer muito, como é um galho de uma árvore grande, aí vai crescer muito, é isso, vou transferir mais algumas outras, aí eu vou ver se eu consigo botar no vídeo também, olha como é que ficou, bem grande, está linda ela, aí pessoal, troquei mais essa, essa aqui é aquela muda do cajá não, cajá manga não, troquei ela também, botei no vaso dessa outra ali, botei essa dali no vaso maior, e essa aqui, ainda tem mais uma aqui, para trocar, tenho essa, essa aqui foi aquela das sementes que eu plantei, olha como é que ela já está tão bonita, tudo grande já, a raiz, como é que está, eu vou colocar ela em outro pote, eu vou dar uma pausa aqui, para não demorar muito esse vídeo, aí pessoal, já botei todas elas nos pote, tive que improvisar alguns vasos aqui, que eu não tinha, aí botei no balde, botei essa outra ali também naquele balde, e está aí, 4 mudas de cajá não, essa daí, essa outra ali, essa daqui, e essa, 4 mudas de cajá não, essa daí foi todas as sementes que eu ganhei, que minha mãe me deu aí, consegui tirar essas 4 mudas, e essa daqui, foi aquela de, de encherso que eu fiz, aqui você pode ver, olha, aqui foi o que eu enchertei ela, está bem grande essa, aí, esse vídeo é só mostrando, eu botando ela nos outros pote, que ela já estava muito imprensada nesse, nesse pote em pequeno, aí eu vou aproveitar, vou mostrar também, o resultado ali da goiaba, então é isso aí, vou mostrar para vocês, chegar aqui perto aqui, vou mostrar para vocês, quem viu o outro vídeo sabe, que a goiaba estava com dois botões, aí agora está com mais dois aqui, um já abriu a flor hoje, o outro ainda está ali fechadinho, e os outros dois que tinham brotado aí, só segurou uma, olha aí que coisa linda, uma caiu, e essa daí segurou, já está grandinha ela, e aqui também tem mais outra aqui, quem lembra dessa muda de carambola, aí ó, cheio de carambolinha já, cheio de carambolinha, coisa mais linda, aí, cheio de florzinha, tem mais ali em cima, isso daí, então é isso galera, quem gostar do vídeo aí, deixa o like, se inscreve aí no canal, e, vamos que vamos, mostrando aí só o, restinho das, das mudas como estão, ainda estou limpando ainda, como é que está, cresceu os matos, aí eu vou estar, limpando, até o final do dia, eu termino de limpar, aqui tem mais algumas mudas, acerola, quem lembra da acerola, aí como é que ela está, essa acerola, essa planta aqui, foi uma que eu ganhei, essa aqui foi minha mãe, que me deu, quem conhece aí, quiser deixar o nome aí, souber, ela disse que é dama da noite, eu não sei, as pimentas também, mostrar aqui, as plantas, como é que estão ficando, a pimenta que está morrendo, aí estão voltando, tem até uma pimentinha ali, tem uma pimentinha, a outra, acerola, crescendo também, bem bonita, então é isso, o abacate, está crescendo muito também, vou trocar ele de pote, em breve também, guardar a bananeira também, aproveitar, aí como é que está, está enorme, enorme, é isso galera, quem gostou, deixa o like, e em breve, eu vou estar lançando outro vídeo, mostrando, algumas outras, plantas que eu vou estar mudando também, valeu,